Hoje há bailarico Logo à noite vamos dançar Meu amor nem que seja na pista Vem comigo vamos pular Quero bailar, quero dançar Meu amor na tua cintura tocar Quero bailar, quero dançar Meu amor na tua cintura tocar Xalalala, ie ie Ulala, ole ole Xalalala, ie 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 Ulala, ole ole Xalalala, ie 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 Ulala, ole ole Xalalala, ie 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 Ulala, ole ole Nesta pista eu é que mando Danço, valsa, corridinho e tango Toda a gente é comigo a bailar Aqui a linda vai-vos ensinar a dançar E mãos acima E mãos abaixo Para a esquerda E para a direita E mãos acima E mãos abaixo Para a esquerda E para a direita Xalalala, ie 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 Ulala, ole ole Xalalala, ie 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 Ulala, ole ole Xalalala, 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 ie ie Ulala, ole ole Transcrição e Legendas Pedro Negri